Todo profissional precisa se especializar, crescer. Só que o nosso caçador de buracos, Albert Lima, ele está indo além do racional. Ele disse que quer se revelar esse ano como o melhor repórter do Brasil. E como se não bastasse ser especialista em boca de lobo, em fossa, caçador de buracos, ele agora resolveu se especializar no mundo animal. Isso mesmo, ele foi registrar a multiplicação de uma espécie que a gente precisa ter muito cuidado, que é a tartaruga marinha, tá certo? Albert Lima, o nosso pseudobiólogo, na verdade, biólogo entre aspas, vai mostrar para a gente como é que foi essa ação do Instituto Biota. Nós estamos aqui na Praia do Mirante da Sereia, nesse berçalho de tartarugas, onde o Instituto Biota está realizando um trabalho muito importante. O que está sendo feito a partir de agora? Eu converso com o Bruno Stéfanes, que é biólogo do Instituto Biota. Bruno. Bom dia. Então, a gente está realizando o ápice da ação como um todo. As tartarugas depositaram os ovos em locais inadequados, nós fomos acionados, removemos esses ovos, trouxemos para cá e fizemos o monitoramento até o nascimento. Daí a importância desse nascimento para garantir a sobrevivência dessa espécie. E com essa informação, que o animal nasceu, a gente convida todos os parceiros, colaboradores, entidades como o IMA, BPA, bombeiros e outros voluntários que compõem a ONG, para fazer essa soltura do animal, que é a parte mais interessante de se ver, o momento que a gente devolve e faz o nosso papel. Agora, a partir daí é com ela. Quantos ovos foram depositados aqui? Nesse ninho foram depositados 130 ovos, a média de nascimento é de 60%, a gente espera atingir, já atingimos quase essa mínima de 60%. Ainda tem alguns filhotes que ainda estão nascendo, a gente está esperando o final desse nascimento, mas já atingimos a média. Então, esperamos, cada vez está aumentando esse número, para poder aumentar esse N de animais que a gente consegue salvar. Quanto tempo durou todo esse processo? O processo da postura até o nascimento dura em média 45 a 60 dias. Então, a partir dos 45 dias, é quando a literatura diz que os animais vão começar a nascer, a gente começa a vir aqui diariamente para fazer esse monitoramento. Esses animais nasceram durante a madrugada, alguns, nós quando chegamos de manhã só vimos os rastros, e aí a gente deu uma forcinha que é como quando a gente dá uma abertura no ninho, desobstrui um pouco o acesso do animal, para que ele possa, com maior facilidade, gastar menos energia, chegar à superfície. Que espécie de tartaruga é essa? Essa espécie é uma tartaruga de pente, ela desovou na praia de Guaxuma, no dia 16 de novembro, e hoje ela veio a nascer. Agora, o que é que vai ser feito? Então, a gente está esperando as últimas nascerem, para poder fazer a soltura, devolver ao mar, porque a gente não pode segurar esses animais por muito tempo, porque eles gastam muita energia nesse processo do mar, da praia até o mar. Então, quanto mais tempo a gente guardar um animal, mais energia ele vai gastar, ele vai ter menos energia para entrar de mar dentro, e ir de mar dentro. Someday, A gente volta aqui à praia de Pioca, e esse é o momento mais esperado, principalmente para quem está assistindo, para os órgãos responsáveis por isso. Bruno, esse momento, como é que você define ele? É o espetáculo, né? Assim, é o momento mais gratificante da nossa atividade, é o momento que a gente vai devolver esses animais para a natureza, que a gente tem a sensação de dever cumprido, e que agora não depende mais da gente. Depende indiretamente, trabalhando políticas públicas para normatizar a pesca, a questão do lixo, mas agora, biologicamente, depende delas. A gente ajudou, a gente interviu de uma forma benéfica, e agora é com eles. Agora, o que impressiona tudo isso, é que depois de adulta, essa tartaruga volta a desovar nesse mesmo local? Isso. Elas são guiadas por campos eletromagnéticos, que é captado justamente nesse momento de retorno dela para o mar. E a literatura diz, provada, comprovadamente, que ela vai voltar daqui a 30 anos para desovar nessa praia. Missão cumprida. Missão cumprida. O que nós estamos observando agora, um quadriciclo aqui na praia, e isso não é permitido, e principalmente quando é feito esse trabalho de desova das tartarugas. Vou conversar com a tenente Dijane, do Batalhão de Proteção Ambiental, BPA. Tenente, de que forma vocês fiscalizam isso? A gente chama o pessoal para tentar conscientizar, porque o risco que eles estão colocando, tanto as tartarugas como os ninhos de desova, então a gente chama, conversa, até para eles se tornarem parceiros na preservação. Esse trabalho também vocês acompanham? Nós acompanhamos tanto a desova das tartarugas, a gente ajuda o pessoal do biota, como a solta delas no mar. É gratificante isso. Ah, é lindo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.